Algumas pilotas já passaram por grandes acidentes em suas carreiras, mas não se deixaram abalar e voltaram mais fortes do que antes. No vídeo a seguir, eu relembro algumas delas. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Todo mundo sabe que o esporte a motor é um esporte extremamente perigoso. Andando sob duas ou quatro rodas, os pilotos sempre estão em altíssima velocidade, em circuitos às vezes muito apertados, disputando posições com 15, 20, 30 pilotos. Então, às vezes, acaba sendo até inevitável aquele abandono por um toque, por uma batida, por uma colisão. Felizmente, com o passar dos anos, a segurança tem sido cada vez mais aprimorada, organizadores e categorias têm colocado cada vez mais foco. Então, a gente não tem tido desfechos tristes e mais graves desses acidentes que a gente vê aí durante as corridas. Mas, às vezes, como eu disse, acaba sendo inevitável e um piloto acaba batendo, abandonando, tendo um acidente um pouco mais forte. E nesse vídeo eu trago quatro pilotos que passaram por situações assim, tiveram de ficar um tempo afastada das competições, mas conseguiram voltar mais fortes do que antes. Bom, o primeiro nome que eu trago aqui é a da Ana Carrasco. Em setembro de 2020, ela estava fazendo um teste privado lá em Estoril, em Portugal, quando ela ainda competia no Mundial de Supersport 300. E ela estava com a sua Kawasaki quando ela acabou perdendo o controle em uma curva e acertou com muita violência o chão. Ela parou na caixa de brita, quase que inconsciente. Em consequência desse acidente, ela fraturou duas vértebras, ela não pôde voltar para o restante do campeonato, teve de passar por operação, teve de passar por reabilitação. E, oito meses mais tarde, então, ela foi liberada pelos médicos e esteve no grid da primeira etapa da temporada 2021 do Mundial de Supersport 300. Inclusive, os médicos falaram que a recuperação dela foi até mais rápida do que o esperado, então, em menos de oito meses, ela teve fraturas nas vértebras e já estava de volta para a moto. Para quem não se lembra, ela é a primeira mulher a ter sido campeã mundial de uma categoria de motociclismo e, em 2022, ela está de volta ao Mundial de Motovelocidade correndo na moto 3. Bom, o segundo nome que eu trago aqui na lista talvez seja um dos acidentes mais impressionantes que eu já vi na minha vida em relação ao esporte a motor, que é o da Sofia Flush, do GP de Macau, lá de 2018. Para quem não se lembra, a pilota, ela estava disputando posições quando ela acabou batendo com o Diham Daruvala, que ele acabou desacelerando numa bandeira amarela dada erroneamente ali naquele trecho do circuito. Ela acabou batendo na traseira do piloto e o seu carro acabou catapultado por um bunker de fotógrafos que estava do lado de fora do traçado. Ela acertou com força diretamente nesse bunker, a corrida, obviamente, foi parada e, além dela, outras pessoas que estavam ali no local também acabaram feridas, precisaram ir para o hospital para atendimento. Felizmente, ninguém sofreu nada mais grave, mas a Sofia Flush teve uma fratura na coluna, teve de passar por uma operação de quase 11 horas, mas deu tudo certo. Deu um certo que menos de um mês depois ela foi anunciada na Fórmula Regional Europeia e 18 meses mais tarde ela já estava dentro de um carro dentro da pista, fazendo aí o retorno do ano. Inclusive, ela ganhou aí o prêmio do Laureus como retorno do ano e, para quem não sabe, o Laureus é o Oscar do esporte. Então, a Sofia, ela mostrou aí muita resiliência e, até hoje, ela está aí competindo em categorias top do automobilismo. Bom, agora eu trago a Abby Eaton. Esse é o acidente mais recente que eu tenho aqui da minha lista. No final do ano passado, na última etapa da temporada 2021 da W Series, foi lá no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. No final da Corrida 2, do final de semana, inclusive, a Abby Eaton simplesmente abandonou a prova. A transmissão, ela não mostrou nenhum acidente, não mostrou nada que tinha acontecido com a pilota. Só depois foi explicado que ela passou em cima daquela zebra salsicha, que é arredondada. Ela passou com muita velocidade em cima de uma dessas zebras. Inclusive, essas zebras, elas são muito polêmicas, tem muita gente contra elas, eu sou uma delas. Mas, enfim, né? A Abby Eaton passou com muita velocidade em cima de uma dessas zebras e com um impacto tão forte com o carro no chão, ela acabou fraturando a sua coluna. Por muito tempo, ela teve que usar aquele colete para não encher o pescoço, não mover a coluna e tudo mais. Passou por meses de reabilitação, de repouso, de descanso. Ela sequer participou da pré-temporada da W Series, que rolou lá em Barcelona. Mas, na última semana, em um dia de gravação, no autódromo Bedford, ela andou pela primeira vez em um carro de competição. Bom, para encerrar minha lista, eu trago a Laia Sanz, um verdadeiro ícone, uma verdadeira lenda do Dakar. Inclusive, foi em um Dakar que ela sofreu um baita de um acidente. Durante o Dakar de 2020, a espanhola, ela acabou sofrendo um grave acidente, né? Durante o segundo estágio ainda. Então, ainda estava bem no início da competição, de uma das mais exigentes competições. Na verdade, né? Eu acho que é a mais exigente competição off-road do mundo. Enfim, ela sofreu aí uma queda. Ela que ainda estava nas motos, né? Competindo o Dakar nas motos. Ela sofreu uma queda e, como consequência, ela rompeu ligamentos das mãos. Ela rompeu o ligamento da mão e precisou ficar oito meses parada. Quando ela foi tentar retornar, ela voltou no Rally da Andaluzia, só que ela sofreu uma nova queda e uma nova lesão no braço. Então, o retorno dela acabou sendo postergado um pouco mais pra frente. Mas, em 2021, ela voltou pro Dakar, fez a sua estreia na Xtreme E. Em 2022, ela já está de volta também no Dakar. Ela correu de carro, está de volta na Xtreme E. Então, ela também é outra que conseguiu terminar o Dakar 2022. Ela que tem aí 11 finais de Dakar na sua história. Então, a Laia também voltou mais forte do que nunca. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. São quatro histórias aí de recuperação, quatro histórias de pilotas que voltaram mais fortes do que nunca, superaram, né? Histórias de superação, elas que superaram seus acidentes, seus medos possíveis, pra estar de volta às pistas depois de acidentes fortes. Agora, eu quero que vocês comentem aqui embaixo de algum outro acidente que vocês se lembram de pilotas que retornaram depois. Compartilha com seus amigos pra eles ficarem sabendo também. Não esquece de deixar muito joinha, porque ajuda muito aqui o canal do Elas na Fista. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, considere se inscrever. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte ao motor, é só entrar no meu perfil, clicar no botão Seja Membro e escolher uma das duas, três mensalidades que melhor se encaixa pra você. Valeu, pessoal, e até a próxima! Tchau, tchau!